Os presidentes do Senado e da Câmara já receberam os governadores. Nesta quarta-feira, é a vez de os prefeitos discutirem o Pacto Federativo, a divisão de tarefas entre União, Estados e Municípios. A Frente Nacional de Prefeitos divulgou uma pauta de reivindicações. Eles querem mais diálogo com os governos federal e estaduais, revisão das responsabilidades de cada ente federado e, o mais importante, mudança na partilha dos recursos, divisão apoiada pelo senador Antônio Carlos Valadares, que já foi prefeito. Se torna insustentável a manutenção de um modelo em que os municípios arrecadam diretamente apenas 5% do total dos tributos do país e participam na base de 16% a 17% do bolo da arrecadação feita pela União. Ora, a municipalidade é o ente estatal mais próximo dos cidadãos, onde os serviços mais básicos e essenciais devem ser prestados de maneira direta, efetiva e ininterrupta. A Frente dos Prefeitos defende a aprovação de matérias que estão aqui no Congresso e tratam de 15 temas diferentes, de novas regras para o pagamento das dívidas dos municípios a mudanças na legislação tributária. Mas uma proposta de emenda à Constituição é considerada prioridade, até que 172 de 2012 prevê que as cidades só poderão assumir novas obrigações se a lei disser de onde vai sair o dinheiro. O que nós fizemos ao longo desses anos, desde que houve a promulgação da Constituição Federal de 88, foi retalhar o sistema tributário brasileiro. Aumenta-se responsabilidades dos estados e dos municípios e tira-se de outro lado os recursos para que eles possam realizar os serviços mais essenciais, do tapa-buraco, do saneamento, da reforma da escola, do remédio no posto de saúde, nas obras de infraestrutura. Então o que nós precisamos é entender que neste país nós não temos mais uma federação. Nós temos hoje um antifederalismo.